Boa noite, noite de 13 de janeiro, para mais uma curiosidade bíblica. Olha só a curiosidade de hoje, nós vamos falar do número 11. O 11 simboliza a perda, a desordem, a desintegração e aparece 21 vezes na Bíblia. E vamos falar de algumas vezes que fala do número 11. Se 10 representa a perfeição na orde divina e o 12, que nós vamos falar amanhã, a perfeição no governo divino, o 11 desfaz a orde e acaba atrapalhando essa orde entre o 10 e o 12. Por exemplo, a diminuição dos 12 filhos de Jacó para 11, quando José foi vendido para os Ismaelitas e posteriormente ao Egito. Isso trouxe perda e desintegração temporária da família patriarcal de Jacó. Também a quase eliminação da tribo de Benjamin, em Juízes, capítulo 21, verso 1 a 6, reduziria a nação de Israel, de 12 tribos, para 11, provocando uma grande perda e desordem. A traição também de Judas Iscariotes, um dos 12, e depois, consequentemente, seu suicídio, reduziu o cologeado apostólico para 11 membros. Em Atos, capítulo 1, eles decidem escolher outro para tomar o seu bispado, Atos 1, 26, Obrigando, assim, a fazer a reposição dessa perda e colocando Matias como o 12º membro do colégio apostólico. Atos 1, verso 13 a 26. No sonho de José, em Gênesis 37, 9, José descreve 11 estrelas se inclinando diante dele, Simbolizando, assim, seus 11 irmãos, humilhando-se diante de José. O que aconteceu em Gênesis 43, no verso 26 e 33. No tabernáculo, a parte de cima da cobertura era de 11 cortinas de pelos de cabras. É interessante notar algumas vezes que o número 11 aparece na Bíblia. E parece que indica sempre uma falta, algo que está faltando, uma perda, ou desordem, ou até mesmo uma desintegração. Muito bem, espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje. Amanhã nós vamos voltar para falar acerca do número 12. Número 12, número do governo humano na Terra. E vamos estar falando algumas coisas do 12. Assine nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal. Você vai clicar no playlist e vai encontrar diversas pastas. Pastas da curiosidade bíblica, pastas da dificuldade bíblica. Se você descer na pasta mais lá embaixo, você encontra um comentário em todo o Evangelho de Mateus. Na ordem, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. E de Gênesis a Malaquias. E ainda tem a Bíblia falada, lida para você. Que Deus te abençoe. Espero que você esteja gostando das curiosidades. E amanhã pela manhã nós voltamos com uma dificuldade bíblica. De manhã, dificuldade. À tarde, um verso por dia. E à noite, curiosidades bíblicas. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.